Muito bem, estamos de volta e agora é hora de presente pra você. A gente tá aqui com a revista Fique Leve, uma revista preparada por especialistas, mas na linguagem que você consegue entender. Trazendo artigos científicos, trazendo estudos, comprovando que mudança de hábito que você pode realizar aí na sua casa, aí no seu trabalho, aí no seu convívio familiar, traz benefícios pra todas as áreas da sua vida, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. E pra receber essa revista Fique Leve é muito, muito fácil. Você pode mandar um zap aqui pra gente, o número é diferente do número aqui do Vida e Saúde que você interage, manda suas fotos, é um número exclusivo. Então, anota aí, pra ganhar a Fique Leve, você manda um WhatsApp pra o número 129824444449. Ou você também pode ligar aqui pra gente, durante o horário comercial, o número é 1221273121. E também, você que é mais tecnológico, pode apontar a câmera do seu celular aqui pra esse QR Code aparecendo no canto da tela, e você vai ser direcionado pra receber a Fique Leve no conforto da sua casa, pra estudar com mais atenção, pra pensar, pra bolar estratégias de mudança pra que você tenha saúde em todas as áreas da sua vida. Bom, agora é hora de culinária, você sabe, né? Hoje a gente tá fazendo essa salada assada, ela tá vibrante, cores maravilhosas. E, gente, com uma salada dessas, eu não preciso de muito mais, não. De repente, eu não preciso de mais nada, porque ela tá completa. Olha aí o que você precisa pra fazer essa receita. Tô usando meio repolho branco ou verde, né? Também meio repolho roxo, os dois pequenos, viu, gente? Meia xícara de uva passa, meia xícara de damasco, um quarto de xícara de amendoim, uma cenoura grande, uma abobrinha, cebola, uma bem grandona também, picada em tiras, uma colher de café de açafrão, também vou usar raspa de limão, azeite e sal a gosto. Também pode usar óleo, se preferir, tá bom? E a gente vai começar essa receita, talvez a parte mais trabalhosa dela seja realmente picar todos esses ingredientes, a Arlete já adiantou aqui pra gente, já picou, deixou bonitão. O repolho, não precisa ser tão fininho, pode ser fatias médias, olha aqui ó, essa espessura mais ou menos, tá ótimo, tá fino, mas não tá tão fininho assim. E por quê? Porque tudo isso no forno, vai ser assado, ela acaba desidratando e murchando, então se for muito fininho, vai ficar uma salada mirradinha. Então a gente quer esses legumes, essas verduras picadas, olha aqui a abobrinha, tô usando fios também, olha, e eu tô usando esse ralo aqui, que é um ralo super fácil de encontrar nessa parte mais grossa. Olha aqui de cima, acho que você consegue ver melhor. Isso, esse aqui é mais grosso, tá? E aí a Arlete já deixou praticamente tudo pronto, eu vou misturar os legumes que faltam já, já. Então, olha, cenoura eu vou passar aqui, cuidado na hora de fazer isso, pra não ir o dedo junto, tá? Aí eu passo a cenoura no ralador. E aí, dependendo da cenoura, vai ficar fios mais compridos ou não, tá? Então a gente vai passar, vai fazer isso com toda essa cenoura. E olha, as nossas receitas aqui do Vida e Saúde, a Arlete tá caprichando na escolha, tem feito muito sucesso, muita gente tá aproveitando esse momento que ainda tá em casa, aos poucos, algumas pessoas estão voltando a trabalhar. muita gente em casa tá aproveitando pra deixar de lado aquelas receitas mais tradicionais, que até apetecem, pô, ninguém pode dizer que não gosta de um pudim, né? Mas a gente sabe que aquilo que é nocivo precisamos abandonar, então tem gente fazendo receita aqui do Vida e Saúde e tá se dando muito bem. Não tá só comendo saudável, tá curtindo comer saudável, isso é muito bom, gente. Então aprender a gostar das coisas saudáveis, acaba liberando a gente, libertando, eu diria, das dietas, dos regimes, daquela coisa louca de você ter que comer só pra perder peso, passar fome. Não, porque se a gente encontra prazer nesse tipo de alimentação, a gente vai ser muito mais feliz e vai viver o resto da vida comendo bem, aliás, numa vida bem longa, viu? Porque esses alimentos são antioxidantes, são benéficos pro nosso corpo. Olha aqui, eu vou trazer pra cá, porque a maioria dos ingredientes estão aqui, eu vou colocar os dois repolhos, vai dar uma saladona, ó. Cheia de cor. Vou colocar a abobrinha. Vou colocar a cenoura. Calma aí que vai caber tudinho aqui. Vou colocar a luva pelo seguinte, eu vou mexer com açafrão e açafrão deixa a mão toda vermelha. A açafrão, também conhecido como cúrcuma, é antioxidante e dá um sabor delicioso pro alimento. Então, você pode acrescentar mais açafrão, eu tenho feito isso lá em casa, usado açafrão pra assar uma batata, pra assar uma abobrinha também. E todo mundo comendo saúde, sem questionar, sem dizer, ah, mas tem gosto de remédio e sendo feliz. Olha, então de todos os ingredientes, eu vou separar aqui as frutas secas, o amendoim e o limão, por último. Adiciono aqui cebola. E agora, gente, eu vou temperar com esse açafrão. Azeite e sal. Mais ou menos umas duas colheres, duas colheres e meia, pra esse tanto de verduras que estão aqui. Salzinho. E antes de misturar, vou trazer a nossa assadeira aqui. Mistura. Agora, o que tá lá embaixo vem pra cima. Tem que espalhar bem esse sal, bem esse açafrão, ele vai tingindo. E parece que chegou a interação. Será que tem gente que anda pela cozinha por aí? Que anda arrasando aí? Me conta, quero ver foto. Pera aí, só um pouquinho, que eu já vou mostrar as suas obras de artes aí da cozinha. E tem gente até inventando moda, viu? Olha, Teru, peguei a receita do Vida e Saúde e fiz diferente, com os ingredientes diferentes. Eu adoro. Adoro mesmo. Então, ó, misturou bem. Tá pronto, a gente vai levar pra assar. Ó, só de misturar o sal, percebe que o volume... Ah, tem um tufo de cenoura aqui, peraí. O volume da salada já começou a dar uma abaixada. Por quê? Porque o sal já começa a fazer o seu efeito aqui. Tá linda, né? Bom, isso aqui vem pra uma assadeira. Vamos dispor assim. Aqui, pra essa quantidade, a gente vai precisar de duas. Eu vou colocar uma só pra demonstrar pra você. Depois a gente leva pra assar aqui na nossa cozinha. E aí, nós vamos deixar isso aqui assar. Até murchar. Tá? Então, pode ser cerca de 20, 30 minutos, dependendo do seu forno, até um pouquinho mais. E aí, eu já vou tirar a nossa que já está no forno. Hum! Olha só como é que ela fica. Que cheiro maravilhoso! Tá demais, gente. Ó, ela fica toda murchinha. E é nesse ponto que eu vou adicionar, então, as raspas do limão. As frutas secas. Trazer pra cá, porque eu vou dar uma picada nesse damasco. Só fatias, pra combinar com o corte do que já está aqui. Fatia mais fininha. Por que que a gente não levou as frutas pra assar? Porque ela pode ressecar e aí vai ficar dura pra mastigar. Então, a gente coloca só agora, enquanto a salada tá meio morna ainda. Frutas, é, uva passa, amendoim. E ainda vou colocar aqui, deixa eu pegar esse ralador, que eu gosto, pra fazer as raspinhas do limão. Que cheiro maravilhoso! Saladona chique, hein, gente? Ó! Bom, tô finalizando, tô só misturando aqui. Vamos ver quem é que mandou. Foto, conversa, vamos ver. Mensagem. Sandra Torbis, de Viamão, no Rio Grande do Sul. Oi, Teru. Eu e meu pai Humberto Torbis assistimos o programa todos os dias. E meu paizinho tem 83 anos. Que lindos vocês dois juntos. Sandra, parabéns pro seu pai Humberto. A Isabel Lopes, de Itapeva. Olha lá, Bel, que saudade. Um beijo pra todos aqui de Itapeva. Adoro esse programa. Grande beijo pra você, Bel. Saudade enorme dessa cidade maravilhosa. Cleiane Marques, do Rio de Janeiro. Teru, agradeço a Deus todos os dias pelo Vida e Saúde, que tanto nos instrui. Dentro do possível, faço as receitas deliciosas e saudáveis. E ela tá se amostrando aqui, gente. Olha o bolinho de aipim com espinafre. Receita top essa, né, minha querida? Tem mais, gente? Brian Davides, que gosta muito de ver as receitas. Só comida linda e saborosa. Olha que garoto esperto. Lindão, Brian. Um grande beijo pra você. Tem mais, gente? Ivonete Garoni, de Manaus. Teru, fiz a receita do bolo de abacaxi. Só que mudou. Ela colocou banana. Só sobrou esse pedaço. Que com certeza já foi, né, Ivonete? Ivonete, parabéns, menina. Gente, nossa salada tá pronta. Essa vai ser... Daqui a pouquinho vai estar nas nossas telas aí. Vinda da casa de vocês. mostrando que comida saudável é tão possível e tão diferente, tão gostosa. Eu sei que mudar às vezes dá uma preguicinha, mas quando a gente consegue fazer a mudança... Ai, dá um orgulho, não dá? Um orgulho bom, tá? Um orgulho gostoso. Pronto. Você pode comer essa salada morninha. Eu gosto de salada morna. Você pode deixar ela esfriar e comer ela fria também. Dá tudo certo, tá? O cheiro tá demais. Essas raspas de limão ficaram excelentes. Como ela tá assada, dá pra guardar na geladeira, assim, se sobrar. Então... Vamos ver. Vamos ver. Eu sou suspeita. Peraí, que eu peguei um pedaço sem fruta seca. Vem calva, passa, damasco. Amendoim. Gente, que sabor diferente. E... Maravilhoso. Ó... Isso aqui não precisa de acompanhamento nenhum. Tá maravilhoso. Agora, se você tá no regime de engorda, como o André Leite aqui da Novo Tempo, que tá sempre buscando uma comidinha mais calórica, você pode comer com uma fatia de pão, pão da Bendito Seja. Você pode comer, de repente, acompanhando um macarrãozinho, um arroz integral. Gente, demais. Cheio de cor, cheio de sabor, cheio de fibra, cheio de nutrientes e completo. Quero ver quem vai fazer essa receita e mandar aqui pra mim. Mais uma garfada, vai. Vamos. E é o seguinte. Acabei de pensar aqui numa coisa. Se você quiser deixar um pouquinho mais frutada essa receita, você pode colocar raspas de laranja, trocar a raspa de limão e colocar a raspa de laranja pra ficar um pouco mais exótico, um pouco mais... um cítrico diferente. Agora, se você é mais tradicional, mantém o limão, porque vai ficar sensacional. Tem mais uma interação? A última, antes da gente ir embora, põe na tela. Marlene, de Resende, do Rio de Janeiro. Teru, fiz um hambúrguer de lentilha e ficou ótimo. Tá lindo o seu prato, Marlene. Parabéns. Vida e Saúde vai ficando por aqui. A gente fala, a gente dá dicas, a gente quer muito que você também viva saudável. Vamos juntos nessa empreitada, porque junto fica mais fácil. Bom final de semana, que Deus te abençoe. E segunda-feira a gente se encontra aqui novamente com mais Vida e Saúde. Tchauzinho! Tchau.